Jesus é meu vero amigo e jamais me deixará Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei Em seu doce amor glorioso, sempre me deleitarei O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor E quando me sinto abatido, é veraz, consolador O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina Ou numca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina O lar nós, esse peregrinar, quem pode conduzir nós ao nosso eterno lar, quem pode nos dar mais forças, quem pode nos socorrer, aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer, Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder, Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, esperemos noite e dia, só em Cristo é Manuel. Por um caminho plano, nós guiará Jesus, Ele nos ilumina com sua eterna luz, É Ele quem nos envia, virtude, graça e poder, é neste mundo de trevas, nós fará resplandecer, Vindando a jornada, sua face iremos ver, Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, Esperemos noite e dia, só em Cristo é Manuel. Jesus me guia com amor, na fé, na paz e na paz. Meu ser, desejo consagrar, a Jesus que veio para me salvar. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei, terei em mim seu santo amor, que ao fim reinar com Ele poderei. Só em Jesus, meu Senhor, a Jesus me apegarei, e mal nenhum eu recearei. Confio sempre em seu poder, confio sempre em seu poder, nada poderá jamais me abater. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei, terei em mim seu santo amor, que ao fim reinar com Ele poderei. Ao fim do meu peregrinar, irei com Cristo Jesus reinar. Serei ditoso, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei. Serei ditoso, muito feliz, no glorioso santo celestial país. Sou crente em Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei, terei em mim seu santo amor, que ao fim reinar com Ele poderei. Serei ditoso, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei, terei em mim seu santo amor, Vivo por Cristo, o bom Salvador, Vivo provando do Seu grande amor. Cristo, meu Mestre, na cruz expirou, por Sua morte, perdão me doou. Jesus, pastor divino, entrego a Ti, meu ser, pois com o Teu sacrifício fizeste-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertencer a Ti, ó Salvador Jesus. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. É um tesouro de grande valor, a salvação que me deu o Senhor. Amor, seneste e santo, tenho esperança de entrar lá nos céus, e com o Mestre estar junto a Deus. Jesus, pastor divino, entrego a Ti, meu ser, pois com o Teu sacrifício fizeste-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertencer a Ti, ó Salvador Jesus. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertencer a Ti, ó Salvador Jesus. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertencer a Ti. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Amor, seneste e santo, mostraste sobre a cruz, glorioso é pertença-me viver. Neste mundo somos perengrinos Nosso lar e a pátria do bom Deus Que alegria já sentimos De onde entrar nos céus Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Sempre por fé, oh irmãos, andemos Esta vida breve fim dará Se fiéis permanecermos Deus a glória nos dará Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Preparados nós esperaremos A Jesus unidos em amor E com Ele entraremos Na cidade do Senhor Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Jesus Cristo no céu preparou Um lugar de repouso e esplendor Leve-nos fará entrar Onde Ele já entrou Nas moradas do eterno Criador Por fiemos irmãos Por fiemos irmãos Por entrar lá nos céus Se vencermos o mal Viveremos junto ao grande Deus Nesta terra tesouro Nesta terra tesouro não há Que nós possam aqui segurar Desejamos ir ao céu Onde Cristo nos dará Um tesouro um tesouro Um tesouro que nunca vai findar Um tesouro um tesouro um tesouro um tesouro Brevemente iremos entrar E reinar com os santos no céu Novo hino de louvor Novo hino de louvor Juntos vamos entoar A Jesus que a salvação nos deu Por fiemos irmãos Por fiemos irmãos Por entrar lá nos céus Se vencermos o mal Viveremos junto ao grande Deus Jesus Cristo o Cordeiro Dura a morte suportou Por amor de nossas almas Sua vida não poupou Com seu precioso sangue Nos lavou e libertou Glória a Jesus O justo que nos resgatou Nos resgatou e nos lavou Com seu precioso sangue Cristo Redentor Nos libertou e nos salvou Do mundo e do pecado Cristo o Salvador Pelo sangue do conserto Liberdade temos nós Pelo sangue do conserto Liberdade temos nós O justo que nos resgatou O justo que nos resgatou Nos resgatou e nos lavou Com seu precioso sangue Cristo Redentor Nos libertou e nos salvou Cristo Redentor Nos libertou e nos salvou Pelo sangue do mundo e do pecado Cristo Redentor Nos libertou e nos salvou 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 Cristo Redentor Nos libertou e no க Seguiava na luz. Os cristãos foram nos tribunais condenados. Nas prisões eles foram sem culpa lançados. E de seus bens terrestres despojados. Tudo isso sofreram pela fé. Nas tristezas, nas lutas e dor. Recorriam a Cristo Jesus. Que lhes dava virtude e valor. Pela fé os guiava na luz. Nessa fé é que nós, crentes, sempre devemos. Caminhar bem firmados e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram ao Senhor. Lá no céu não teremos mais dor. E o pranto também cessará. Pois o nosso amado Senhor Nossas lágrimas enxugará O que é que nós, crentes, sempre devemos. O que é que nós, crentes, sempre devemos. E o que nós, crentes, sempre devemos. O que é que nós, crentes, sempre devemos. Obrigado.